Numa aplicação localizada com a bomba costal, às vezes o aplicador vai fazer várias moitas e ele acaba se confundindo onde ele já aplicou ou não aplicou. Ou mesmo uma aplicação tratorizada numa área de pasto onde o tratorista tem dificuldade ir e voltar sem sobrepor ou desencontro de barra. O que fazer? Eu sou o Rodolfo Sirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno. E você está em mais um Dica do Agrônomo. Tem gostado do nosso canal? Tem te ajudado? Não se esqueça, se não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e também compartilha com seus amigos. Uma das maneiras de resolver a aplicação localizada sem se perder onde já aplicou ou não, ou mesmo a aplicação com o trator, com o pulverizador em pasto, onde o tratorista tem dificuldade de fazer com que a ponta das barras passe exatamente onde foi a anterior, a passada anterior, um dos recursos é você usar um corante. Você coloca um produto que ele vai dar uma cor na cauda, você vai meio que pintar a área, só que esse produto, como você vai aplicar, seja num pasto, seja num milho, se fosse o caso, ele não pode fazer dano para a planta. Outra coisa também, esse produto, ele tem que ser inerte aos produtos que você está aplicando. Não adianta colocar um corante que ele vai reagir no tanque, por exemplo, com o pulverizador, e aí ele atrapalha o efeito do pulverizador, também não adianta. Então esse corante tem que ter esses cuidados aí. Um outro ponto importante é que você não quer que o corante fique lá o tempo todo, porque iria atrapalhar a planta. Ou seja, esse corante também tem que ser degradado. Ele não pode reagir com os produtos que se colocam no tanque e também ele tem que se degradar. E existem alguns produtos desse no mercado. Como por exemplo, um deles é esse produto aqui, o Highlight. Mas não é o único produto no mercado, a gente vai estar colocando aqui embaixo a indicação de outro produto. Que veja só, ele é um produto bastante azulado, e aonde a gente vai estar aplicando, você vai ver a área. Ok? Nós estamos aqui de novo com o Edras, como ele é o mais novo integrando a equipe, então tudo que é mais pesado, mais chato de fazer, fica por conta dele. Mas logo a gente contrata outra pessoa e você vai poder descontar, Edras. Assim é a vida. É o ciclo da vida. O que nós vamos fazer, Edras, aqui não tem o corante, tá? E nós vamos começar aqui com essa barra de seis bicos. Nós já falamos sobre ela, tá? Veja aqui no nosso vídeo aqui, tá? Veja aqui a respeito de usar a barra de seis bicos. Edras, faz enquanto você vai fazer uma área total aqui, tá? Vamos passar aqui pra gente ver, tá? Edras, vai até ali e depois volta. Tá, ok. Ok, Edras, agora volta. Por exemplo. Edras, Edras, você sabe aonde terminou aqui? Não. Você tem mais ou menos, pode ter uma ideia. Uma ideia, mais gostado. Ou seja, aqui você pode estar passando duas vezes. Sim. Ou ficando faixa. Sim, com certeza. Vamos ver como seria isso utilizando o marcador corante? Tá, vamos lá. Ó, a dosagem que eu estou vendo aqui do fabricante é pra 20 litros uma bomba costal de 20 a 80 ml. Se você quer uma marcação forte, você coloca 80 ml. Se você quer uma marcação mais fraca, se você consegue definir bem, se usa uma dosagem menor, que claro, é muito mais econômico, tá? Então, havendo possibilidade de haver uma dosagem menor, mas num pasto verde assim, eu acho que a gente vai ter que colocar uma dosagem maior. Gente, eu não estou usando luvas porque nós estamos trabalhando só com água, tá? Isso aqui não é tóxico, isso aqui é só uma tinta, nós estamos trabalhando com água, tá? Aqui também é um pulverador novo, nunca foi colocado produto, mas o uso de EPI é lei, é obrigatório, tá? Roupa impermeável, aquele macacão impermeável, luvas, bota de borracha, máscara, tá? Viseira, tá ok? Mas no nosso caso, repetindo, só tem água, o pulverador é novo, então não tem nem resíduo. Olha, Edras, será que vai melhorar desse jeito? Vamos experimentar. Vamos experimentar, então, agora com o corante próprio para aplicação. E aí, facilitou? Sim, facilitou. Agora você consegue enxergar o local onde você fez a aplicação e o retorno você não aplica onde você já havia aplicado. Ou seja, nem sobrepõe, nem fica sem passar. Perfeito. Isso aqui também pode ser utilizado para pulverador de trator, tá? Se você tem um lugar com maior dificuldade no contraste, aumenta a dosagem. Se você tem um lugar com menor, com maior facilidade de contraste, por exemplo, uma palhada de milho, que é um lugar que foi dessecado e está voltando a alguma coisa, né? Aí você pode colocar dose menor, porque o contraste vai ser muito fácil. Num pasto que já é verde, você vai aplicar um produto que é verde e azulado, logicamente aumenta a dosagem, tá? Será que funciona, Edras? Agora, numa aplicação localizada com bico só, vamos testar? Vamos testar, vamos experimentar. Porque a dificuldade é o cara saber. Numa área onde tem muitas moitas, por exemplo, tá? Ah, ele vai aplicar, fazer o controle lá do capim branco, que é em moita, lá no Aras, ele tem que fazer moita-moita. Tá, mas tudo bem, você está fazendo essa aplicação, mas se são muitas moitas, aí surge aquela cruel pergunta. Será que eu já apliquei aqui? Né? E às vezes, você pode ou repetir muito o produto em lugar já aplicado, ou você não escapa. Você volta dali uma semana e fala, putz, quanto mato ficou para trás que eu vou ter que replicar. Será que vai dar certo o marcador? Vamos testar. Vamos lá. Vamos lá. Ó, agora nós vamos fazer uma aplicação localizada. Por exemplo, passar com o Maria Mole, tá? Maria Mole é toxa aos animais. Veja aqui esse vídeo aqui, que nós já falamos sobre o Maria Mole. Então, nós vamos fazer uma aplicação localizada. Uma coisa importante é que a aplicação localizada, o ideal é usar o bico cônico, onde ele pega uma roda. Mas, hoje nós estamos sem o bico cônico aqui, né? Nós esquecemos de trazer, então a gente vai usar o bico leque, tá? Sempre o bico cônico, ele consegue atingir menos a grama em volta. O bico leque, às vezes, ele acaba atingindo um pouco. Como estamos com o bico leque no dia de hoje nessa filmagem, tá? Então, tá aqui. O nosso objetivo é aplicar aqui, depois vai ter que aplicar aqui, tá? Depois vai ter que aplicar aqui, vai ter que aplicar, tá? E aí? Às vezes a pessoa se perde, tá? Vamos lá, Edra? Olá, Edra. Viu? Alguma dúvida aqui onde você aplicou? Não, nenhuma. Tá? Por exemplo, tá? Aplica nessa aqui. Pra deixar bem claro aqui. Ou seja, você pode até almoçar, que depois você vai ver que essa aqui não aplicou. Sim, com certeza. Por falar nisso em almoçar, quanto tempo dura essa tinta aqui? Até 72 horas. Se tiver uma época de sol forte, dura menos. Tá? Se tiver uma época mais nublada, mais frio, no máximo 72 horas. Depois, some por completo. Olá, Edra. Você tinha esquecido isso aqui? Tinha. Fui almoçar e esqueci. Vamos lá. Pronto. Aí, pessoal. Entenderam? O quanto facilita você usar um corante? Olha a minha mão aqui, ó. Tá? Entende o quanto facilita usar um corante pra não ter erro na aplicação, pra aplicar duas vezes no mesmo lugar, ou ficar moitas sem aplicar? Tá aí. O uso do corante pra controlar o local da aplicação, principalmente em pastos. Tá? Tá aí. Com a mão toda enverdeada, mais uma dica do Agrônomo pra você. Tá aí? Música 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 Legenda Adriana Zanotto